Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do curso de formação de criadores de calopsitas do Brasil. Para quem não me conhece, eu me chamo André França, sou dono do Criador do Meu Mundo Pet, e hoje a gente vai falar sobre os naturais. Eu conheci a criação de calopsitas como armador, eu achava que usando mistura de sementes, enchendo minhas gaiolas de naturais, eu estava arrasando. Então eu ia lá, pegava minha gaiola, comprava bastante naturais, botava uns oito gilóis dentro da gaiola, milho, couve, brócolis, rúcula, sabe? Porque a gaiola ficava enfeitada. A gaiola ficava mais bonita que tudo, o cara mal via a água, via mais os naturais. Até um amigo meu falava, cara, tu está criando água ou tu está criando um porquinho na ilha? Porque eu nunca vi uma gaiola de água tão enfeitada. Então eu sempre tive esse costume, né, quando eu era amador de enfeitar bastante a gaiola, achando que eu estava errando, arrasando, mas na realidade eu estava errando. O que acontece é o seguinte, a água só consegue comer em média de 10% do seu corpo. Um giló que tem em média de 30, 40 gramas, um milho que tem em média de 250, 350 gramas, mas a calopsita nunca vai comer ele todo. Então o que é que vai acontecer? Ela vai destruir, jogar para o forro, então vai comer uma quantidade maior que o seu corpo precisa e vai transformar em energia e depois vai transformar em gordura, porque ela não vai conseguir queimar toda aquela energia. Então o que aconteceu com minhas aves? Minhas aves começaram a engordar. Eu comecei a estudar sobre e vi que foi um dos meus primeiros erros na criação, o excesso de naturais. Como é que você deve oferecer os naturais? Primeiro você tem que se preocupar onde você está comprando esses naturais. É interessante que você compre naturais orgânicos, pegue esses naturais e faça o seguinte, pegue uma diluição de água sanitária, certo? Uma colher de água sanitária para cada litro de água, mistura bem, afunda aqueles naturais, deixa lá em média de 10 a 15 minutos, depois lava bastante na água corrente e aí você vai cortar em pequenos pedaços e oferecer dentro da poça lana para as suas aves. Por que dentro da poça lana? Não pode ser na grade, André? Não é interessante. Não pode ser no forro, André? Não é interessante. Por que? As aves às vezes estão voando, jogam as fezes na grade e no forro ela manda fezes direto. Então, um alimento dentro da poça lana, certo? É a mesma coisa, pô, eu vou no banheiro, eu vou comer no chão do banheiro. Não faz sentido, entendeu? Então, dentro de uma poça lana ela vai comer aquela quantidade. Como nossas aves aqui, ela tem um porte grande, então, elas tem média de 110 a 130 gramas, o que eu faço? Eu uso o meu termo. Eu uso a partir de 120 gramas, 10%, 12 gramas. Então, eu dou 12 gramas de naturais para as aves. Lembrando que esses 12 gramas que eu dou é para um casal, porque é 5 gramas para cada ave. Por que 5 gramas para cada ave? Para não ter uma quebra de tabela nutricional. A partir do momento que você oferece os naturais, ela vai, querendo ou não, gostar mais dos naturais, porque é mais palatável e vai esquecer um pouco de se alimentar de escruzada ou de farinhada, de algo do tipo. Então, para não ter uma quebra de tabela nutricional, ela oferece 12% para um casal, 6% para um, 6% para outro, tá bom? Então, cada casal eu boto essa média aí de 6%, que é 5% do peso da ave, tá bom? Então, vocês já entenderam como oferecem os naturais. Tem que se ligar também na questão dos naturais que são proibidos. Na descrição, eu estou deixando um vídeo falando sobre alimentação e no final do vídeo fala o que é proibido para a alimentação das aves e o que é permitido. O que é proibido? Pão, leite, abacate, tomate, alface, café, chocolate, isso tudo vai dizer lá o que é proibido das aves comer. E o que é permitido também vai dizer lá André, mas no teu vídeo não tem isso. Cara, se não tem, é uma variedade muito grande do que eu estou botando lá. Então, evita de dar, entendeu? Não, mas eu vi isso. Evita de dar, pô. Tudo tem na estrusada, certo? Tudo que a prece tem na estrusada. Aquela quantidade de naturais que eu botei no vídeo é muito grande, entendeu? É muito grande a quantidade de naturais. Tudo que não pode, tudo que pode. Então, o que pode, tu pega e usa, pô. Tu também não precisa estar dando uma variedade muito grande, não. Entendeu? Eu boto mais de 20 opções, 30 opções que podem lá. Entendeu? Então, se tu já tem tudo que a água precisa, que é a estrusada. O complemento nutricional é a farinhada. Tu dá sementes também, como enriquecimento ambiental e duas vezes na semana porque é palatável. Os naturais, tu vai dar porque é palatável também, como enriquecimento ambiental, porque é desestressante, ela vai estar ali triturando e tal, não sei o que. Então, não precisa estar se importando com a variedade, 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 para buscar vitaminas diferentes, se tudo que não é estrusada. Entendeu? Então, se liga nessa dica aí. E outra coisa, sempre, sempre dê preferências a legumes e a verduras por causa que as frutas são muito doces. Entendeu? Então, o acúmulo de energia é maior, dá mais facilidade de a ave engordar. Então, aqui mesmo eu ofereço muito verdura, legumes. É um escanteio muito fruta, sabe? Por causa disso. Para evitar que as aves fiquem gordas. Porque eu bato nessa tecla que as aves não podem ficar gordas. Como eu aqui é um criador, eu tenho que me manter as aves sempre saudáveis, sempre dispostas. E aves que têm o peso, são acima do peso, têm uma dificuldade em reprodução, principalmente na hora de galar. Então, quando elas estão cruzando a fêmea, normalmente ela não gala direito porque ela está só passando uma barriguinha ali, ao invés de estar cruzando o cérebro. Então, o meu erro de antigamente que era meter naturais dentro da gaiola achando que eu estava arrasando, eu parei porque minhas aves engordaram e começaram a aparecer muitos ovos brancos. E eu fui atrás dos estudos e achei o meu erro e eu tive que fazer uma correção de alimentação. Então, é isso aí que eu queria passar de naturais para vocês. lembre de assistir esse vídeo na descrição que também é muito importante e até a próxima aula, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e até o próximo vídeo. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau.